E conforme prometido, a gente vai encerrar o programa de hoje com mais uma canção de Coitadinha Bem Feito, esse álbum do qual a gente falou hoje aqui, o tributo à Angela Rorô, cantado só por vozes masculinas. A gente vai ouvir então agora a minha calma da Nando, que foi a música escolhida pelo Hélio Flanders, que está já ao piano e ele está acompanhado pela Fernanda Kostchak, que vai tocar violino. Então, a gente encerra o nosso programa com eles. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite, boa semana que vem. Até semana que vem, obrigado. Angela Rorô, Billie Holiday, Janis Joplin, Amy Winehouse, Cida Moreira, todas essas canções estão gravadas no céu. Eu é que fico a dizer e você não diz nada Eu é que fico a sorrir e a fazer palhaçada Como é triste beijar sem ser beijada Como é duro amar sem ser amada O meu tormento não passa e você adiando É o mar que me traga, é o barco afundando Ser o excesso de brilho acaba ofuscando Mas ser o início da era Acaba matando Eu que te afasto e me chamo Suporto e reclamo Eu a saída de entrada Por baixo do pano Ser o excesso de brilho Acabo ofuscando Mas ser o início da era Acaba matando Eu a saída de entrada Sua presença destrói todos os meus desencanos A minha ausência causou-lhe uma série de danos Tento provar o contrário Tento provar o contrário Eu adormeço e adormeço Amo somente um vazio e me acalmo danando 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 Amém.